Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E olha só, a XP Investimentos agora avançou ainda mais em relação aos seus recursos relacionados a Bitcoin e criptomoedas. E foi um belo avanço, diga-se de passagem. Bom, então vamos entender isso. Deixe já, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo para você me ajudar a crescer cada vez mais essa plataforma. E o primeiro link na descrição é dela, da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então, o que acontece? A XP Investimentos, ela já flerta com o mercado das criptomoedas há muito tempo. Então, em 2018, ela tinha até anunciado uma plataforma chamada XDEX, mas ela não era diretamente da XP Investimentos. ela era dos diretores da XP Investimentos, né? Então, parece que algumas pessoas que eram responsáveis pela empresa criaram uma empresa à parte. Então, eram coisas separadas. Até então, na época, a XP Investimentos, ela tinha se unido ao grupo Itaú e a XDEX, ela tinha uma característica que foi a maior piada do mercado das criptomoedas. Por quê? Era uma plataforma que, assim, você podia comprar Bitcoin e vender Bitcoin. Porém, você não podia tirar o Bitcoin de lá de dentro e você também não podia depositar Bitcoin lá dentro. Então, tecnicamente, você não tinha Bitcoin nenhum ali rodando. Eles não faziam custódia de criptomoedas. Você era exposto a apenas um tipo de índice médio do preço do Bitcoin e olhe lá. Então, depois de muita piada, eles fizeram até um site, né? Não se sabe quem é o dono até hoje. Fizeram um site chamado xdexgolpe.com.br. Só pra zoar mesmo. Não que era um golpe no sentido de que eles iam roubar o dinheiro das pessoas, mas era um golpe no sentido de que, muito provavelmente, eles não faziam custódia dos ativos. E daí, eles fecharam a empresa, depois houve a desconstrução da parceria com o Banco Itaú e tudo mais. E agora, eles lançaram o X-Stage, que, além de ser um outro momento no mercado das criptomoedas que estamos vivendo, as pessoas estão um pouco mais maduras em relação a isso, A vantagem, e o que muito provavelmente fará dar certo esse aplicativo, essa aplicação aí, é que não é uma outra empresa que faz menção aí à XP. A X-Stage é uma aba dentro da plataforma da XP Investimentos. Então, embora talvez até tenha um CNPJ diferente, alguma coisa nesse sentido assim, ainda assim, é uma plataforma à parte. E, até então, eles tinham iniciado o projeto, só que você ainda não podia depositar Bitcoin e Ethereum. E agora, eles acabaram de liberar isso, segundo o comunicado oficial. Então, a partir de agora, já vai poder depositar a criptomoedas. Você que comprou em outro lugar, ou que já tinha uma carteira, ou que não quer comprar com eles, quer comprar fora e por lá dentro, aí, você tem essa opção. Inclusive, no último mês, a plataforma deu início à negociação de mais de três, de mais três criptoativos, além de Bitcoin e Ethereum. A da Cardano, Litecoin e Solana. Então, eles completam um portfólio aí, que já contavam com Bitcoin, Ethereum, Shilink, né, com a sigla é Link, e Polygon Matik, além dessas três aí, que eu citei para vocês. Então, a XP Investimentos realmente está animada aí com esse entendimento, com esse nicho das criptomoedas, assim como o Banco Itaú, Santander, enfim, que perceberam que, de fato, as criptomoedas estarão presentes em nosso futuro. A gente não sabe se elas realmente serão um dia uma moeda de troca, isso aí não tem como saber, a gente pode no máximo supor, mas, mas, que elas estarão presentes em nosso futuro, a gente sabe, né. Não sei se vão chegar, vai chegar ao mainstream, a ponto de ser a coisa mais comum do mundo, qualquer um ter Bitcoin ou alguma criptomoeda, mas que vai estar presente, vai. Isso daí é praticamente um fato e praticamente algo irreversível. E aí E aí E aí